Pessoas, atenção. Com a mão... Ah, ele vai comer. Ele não tava querendo. Não, ele não quer, vocês viram? Agora, olha. Ele só quer com a boca no... na faixa. Tirou um pedação. Boca puro mumu. Que figura. Comeu o chocolate hoje? Ganhou um ovão do vô dele. Daí abrimos hoje e comeu o chocolate também. Vê se merecemos isso. É uma figura, cara. Ele é uma figuraça. Tirei um flash. Alô? Alô? Mano. Caiu. Não fale isso. Dê o bigodão de mumu. Quer suco? O dia dá pra desembuchar água, porque o suco vai ficar azedo. Vai de suco mesmo. Pega um paninho humedecido pra limpar a boca dele. Olha o zague, hein? Nossa, que espelho. É pesado. Uhum. Acabaremos o vídeo. E aí, mano? Caiu, caiu, caiu. 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 Obrigado.